Olá, durante toda essa difícil situação da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, o nível de desemprego já atingiu o patamar de 13% da nossa população. Levando isso em consideração e pensando em proporcionar novas opções de trabalhos para profissionais liberais, autônomos e prestadores de serviços dentro das comunidades, uma turma daqui de Fortaleza criou um modelo de negócio super bacana que caiu como uma luva para esse momento. Você vai conhecer todo esse trabalho daqui a pouquinho, ainda hoje no nosso programa. Além disso, tem dicas com profissionais, entrevistas bem inspiradoras, você não pede por esperar. Fica aí que o nosso empreendedorismo social está só começando. No programa passado, você entendeu como funciona uma aceleradora de negócios? Ficou por dentro do que significa gestão do conhecimento? E ainda pode conferir dicas e insights dos nossos especialistas que entendem e muito sobre o verbo empreender. Todo mundo já passou por alguma situação dessa. Eu estou aqui com uma pia entupida. E aí, como é que você vai solucionar esse seu problema? Você vai ligar para o pai, para a sua mãe, vai pedir ajuda no seu grupo de zap de amigos da escola, pedir no telefone de um bombeiro hidráulico, de um encanador. É isso que você vai fazer? Bom, se você resolve assim, o problema é seu. Porque eu resolvo de outro jeito, ó. Só entrar aqui no aplicativo e... Pronto, já chamei. Meu problema já vai ser resolvido. Tipo assim. Bom, olha só. Aqui no Bom Jardim, você vai conhecer comigo uma iniciativa que resolveu aliar a fome com a vontade de comer. É uma galera super empreendedora que resolveu conectar pessoas que podem resolver nossos problemas com a gente que tem problemas tipo esse todo dia. Tá afim de conferir tudo isso de perto? Então a gente te mostra agora, aqui no Empreendedorismo Social. Quem tá aqui pra falar um pouco mais sobre como tudo isso acontece, que plataforma é essa, é a Natália, que vai me explicar como tudo começou. Explica pra gente, Natália. Então, a Correquim surgiu no primeiro catador social que aconteceu aqui no Bom Jardim. A gente fez uma imersão de três dias, né? Foram alunos da Unifor junto com moradores do Bom Jardim, pensando em negócios que pudessem resolver problemas sociais do bairro. Porque o negócio social, ele vem a partir de um problema social. Uma das coisas era a falta de oportunidade de emprego, oportunidade de renda, ter oportunidade pra se desenvolver. Então, como que nós podemos gerar oportunidade pra essas pessoas, levarem oportunidade? Porque até mesmo por questão demográfica, o Bom Jardim fica longe dos pontos onde tem maiores índices de vagas de emprego, de oportunidades pra trabalhar. Então, como que a gente pode ser essa ponte? A gente percebeu, fez uma pesquisa, que havia demanda para os serviços de faxina, eletricista, hidráulica. E percebeu que existiam pessoas preparadas pra isso também aqui no Bom Jardim. Então, por que não ser essa ponte entre as pessoas que precisam desse serviço e as pessoas que precisam realizar esse serviço? Então, pra você entender, se você tá precisando de um serviço de um bombeiro hidráulico, de uma faxina na sua casa, você vai pegar o seu telefone, você vai abrir o aplicativo e vai chamar por lá mesmo o profissional. Explica pra gente o seguinte, dá pra gente ter algo empreendedor fazendo o social? Ou se você empreender, você é só empresário, só pensa no lucro, como que é? Como você vê isso? Dá muito certo e um exemplo disso são todos os negócios que já apareceram aqui no programa e o que a gente tá fazendo. Porque não é necessário você pensar apenas no lucro. O lucro não precisa ser tudo. Ele precisa existir porque tem que ser um negócio sustentável, ele tem que se sustentar e ele tem que acontecer. Mas ele também tem que resolver uma demanda social. Você tem que entender que o lucro não vai ser acima de tudo, que há pessoas, há vidas, há uma questão social muito maior pra resolver, além do seu lucro. Eu quero saber o seguinte, já se viu em uma situação com uma pinta entupida, com uma luz que não acende, você vai estar prestes a receber uma galera em casa, sei lá, alguma situação dessa? Eu mesma e todos nós da equipe sentimos esse déficit no mercado. Perfeito. E fala uma coisa, os profissionais, a priori, acredito que é óbvio, de início, são todos aqui do Bom Jardim, mas isso não significa dizer que vocês só trabalharão com profissionais daqui, não é isso? Isso, a gente começou aqui no Bom Jardim porque foi um incentivo da gente a ajudar algumas pessoas do bairro, mas a gente tá abrindo também pra outros bairros de Fortaleza, também por causa da demanda que vai aumentando e de profissionais qualificados, que a gente confia, né, também vai aumentando de outros bairros, então pra ficar mais fácil, ficar mais ágil, a gente também tá começando a abrir pra outros bairros de Fortaleza. Que massa! Como que fica o coração da Carol, empreendedora, que sabe que tá fazendo um social super bacana, que tá ajudando pessoas, você tá fazendo esse social, como é que você fica, como é que fica a tua aura em relação a isso? O que eu falo pra amigos, né, pra familiares, é que o empreendedorismo social, ele é difícil, mas ele é muito gratificante, eu acho que ele é mais gratificante do que qualquer outro empreendedorismo que você possa ter. Então a gente tem essa preocupação, como é que foi na cliente, como é que foi o tratamento, não, todas sempre elogiam, a cliente foi muito boa, me tratou com o seu curso da família, isso talvez pra gente que não tá nesse universo seja algo simples, mas pra elas é muito importante, então isso é algo muito gratificante quando eu recebo esses feedbacks dos prestadores, dessa positividade, desse tratamento bem dos clientes, desse diferencial que a gente tenta levar pra eles, e a mudança, né, na vida, não vamos dizer que a gente mudou radicalmente a vida de todo mundo, mas eu acredito que muitas pessoas hoje se sentem melhores por estarem com a gente, por esse projeto que a gente vem de ajudar mesmo o pessoal e o profissional da pessoa. Eu já tava batendo um papo aqui com a minha mais nova entrevistada, a gente tá aqui do meu lado, ela que já é comerciante aqui da região há muito tempo, na verdade, quero saber, você sempre foi moradora? Sempre fui moradora do bairro. É, sempre foi moradora do bairro, resolveu fazer a vida no bairro, no entanto que tem vários empreendimentos, pra você entender, ela é quase o Luciano Huck, tá, aqui do Bom Jardim, é isso mais ou menos? A grande empresária do Bom Jardim, é isso, Celice? A gente tenta, né? Tenta, tem que pensar positivo, tem que dizer que é, mulher, muito bem, muito bem. Celice, fala pra gente como que você chegou agregando com toda a equipe. Bom, me passou aquela vontade muito de ajudar as pessoas do bairro. Me veio aquela assim, pô, agora eu posso ajudar, né? E veio aí exatamente o resultado, que a gente tá ajudando essas pessoas, né? É muito importante saber que uma mãe tá botando o comer na mesa e aquela criança tá se sentindo feliz, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que fica teu coração? Ah, fica bastante alegre, né? Porque poder ajudar é muito bom. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer na vida é poder ajudar alguém, né? E saber a gratificação de tá fazendo o bem, né? É muito importante. Eu fico muito feliz. Eu amo fazer isso. E eu tô aqui agora com a galera que, ó, você tá ganhando, já tá fazendo dinheiro com toda essa ideia. Na verdade, esse aqui foi o meu salvador, né? Ele que foi desentupir a minha pia, né? Há quanto tempo você já trabalha com isso, Aziel? Fala pra gente. Há quanto tempo você é bombeiro hidráulico, eletricista e tudo mais? É, já tá há um bom tempo já. Eu comecei na área da Constituição Civil em 91. Quando o Aziel resolveu, então, começar nessa parte, né, da área elétrica e hidráulica, eu estava aprendendo a ler e escrever, tá? Só pra você entender, viu? E o Charles tá aqui, maior do que eu, mais novo do que eu e com mais cabelo do que eu, né? Muito bem. Você tá com quantos anos, cara? Eu acabei de completar 18. Acabou de completar 18 e resolveu entrar na córnea aqui por quê? Bom, é uma oportunidade. Pode ser que eu consiga. E aí, eles me acolheram muito bem e eu tô aí até hoje, eu tô gostando muito. Eles motivam bastante. Massa, legal. Fico muito motivado com todas elas e acho uma equipe muito massa, muito massa mesmo. Irado, cara. Muito legal. E você, eletricista? Bombeiro hidráulico. Bombeiro hidráulico. Resolvendo muito galho por aí, velho? Resolvendo muito. É? É muito importante a gente chegar na casa do cliente e o cliente sentir a nossa confiança, né? Devido ao nosso serviço, o serviço da nossa taxadora. E o cliente se sente satisfeito. A gente sempre diz que a gente absorve um pouco da energia de outras pessoas que estão no mesmo ambiente, que são pessoas do bem. Vocês são pessoas do bem, saúde, sorte, sucesso e vou levar você pra você fazer uma faxina, sabe na casa de quem? Daquele cara ali, que tá precisando porque fui na casa do Gabriel. Gabriel, tá uma bagunça, velho. Aquilo lá. Tá uma bagunça. O que é aquela tua sala? Por isso que a esposa do Gabriel... Eu tô falando aqui, você não vai acreditar, mas é verdade. A esposa desse cara aqui, briga com ele, que chega em casa e a bolabusa pra um lado e coloca uma coisa pro outro e tal, não sei o que. Você pode ir lá resolver o problema desse cidadão? Resolve. Né? Então pronto. Viu, Gabriel? Trabalhamos com verdades. Parque aqui, eu não tô aqui pra mentir, não. Nosso empreendedorismo social já vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, tem pergunta pra você. Você que tá sempre acompanhando esse mundo do empreendedorismo, já deve ter escutado a seguinte frase, fulano de tal acabou de fazer um pitch, ou fulana de tal vai ter que fazer um pitch em tal lugar. Você já escutou isso? Assim, a pergunta é simples. O que que é esse pitch? A resposta correta seria a opção A, apresentação para despertar o interesse de investidores? Seria a opção B, apresentação com cobrança de couvert? Ou a opção C, lugar onde se aceleram os negócios? Olha, não vai confundir pitch com down pitch por aí, viu? São duas coisas completamente diferentes. Depois do intervalo a gente já volta com a opção certa. Fica aí, o empreendedorismo social volta já já. Empreendedorismo social já tá de volta e olha só, no bloco passado, antes da gente ir para o intervalo, eu já deixei uma pergunta no ar aí pra você, que era o seguinte. No mundo das startups, o que significa uma empresa unicórnio? Acertou quem optou pela opção B, uma startup avaliada em um bilhão de dólares ou mais. Mas olha só, só a resposta certa não te garante todo esse montante de dinheiro, viu? A não ser que você resolva empreender, montar a sua startup, aí sim ela virá uma empresa unicórnio. Aí, meu irmão, você vai estar muito bem encaminhado, viu? Fica a dica. Aqui no nosso empreendedorismo social, a gente sempre tá trocando aquela ideia, batendo aquela bola com especialistas que têm dicas valiosas pra você que quer empreender. Então, tá na hora da gente voltar lá pro estúdio pra ouvir tudo que eles têm a dizer. Vamos nessa? Vamos combinar uma coisa. A gente ter a prática em uma determinada atividade é muito bom. Claro que sim. Porém, se a gente tiver conhecimento, isso ajuda e muito. E põe muito nisso. A minha convidada, que vai dar altas dicas pra todo mundo que tá em casa, é especialista em gestão do conhecimento. Doutoranda em administração pela Universidade Estadual do Ceará. E eu demorei muito para decorar tudo isso. Ela está aqui comigo, Marília. Olá. Tudo bom, Marília? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Pra falar a verdade, por você ter aceitado esse nosso convite de estar aqui hoje. Falar com todas essas pessoas que passaram por um ano tão complicado, um ano tão difícil, que foi esse ano de 2020. Pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo, que têm muita prática e, às vezes, pouco conhecimento. Explica pra gente o que é isso. O que é essa gestão do conhecimento, Marília? Olha, gerir o conhecimento, o primeiro passo é você sempre acreditar que todo mundo tem conhecimento. Você pode realmente buscar uma organização maior desse conhecimento em busca de aliar tanto esse seu lado já empreendedor, já de conhecimento de negócios, com algo que possa te dar melhores resultados. Então, gerir o conhecimento é articular aquilo que você já tem com aquilo que você pode trazer de potencial estruturado. E, ó, eu, aliás, não sou especialista, mas acredito que a gente possa falar assim, você me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que essa gestão de conhecimento, a gente não resume isso, né, apenas pra quem tem uma grande empresa ou empresa de médio porte. Na verdade, pequenos empreendedores também podem fazer isso. Podem, sim. Todos nós, até como indivíduos, né, como indivíduos assim. A gente tem que ver que conhecimento vem do aprender, né. Então, o aprendizado da gente, ele é diário. Muitas vezes a gente diz assim, tudo está na cabeça do empreendedor, tudo está na cabeça da Marília. Então, o mais importante hoje é a gente ter a noção que o conhecimento não pode estar na minha cabeça somente. Eu tenho que compartilhar conhecimento. Então, o foco é aprender e compartilhar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco dessa prática. Ah, que soco! Legal! Quer dizer, você está unindo o seu conhecimento com o meu e nós estamos compartilhando com vocês. Marília, pergunta simples, rápida, sincera, direta e objetiva. O que é empreender? É um movimento de buscar transformar. E daí o empreender, ele tem, vamos dizer, um tradicional, que seria o empreender enquanto colocar um negócio, uma atividade, seja ela industrial, comercial, de serviços. Mas é importante também a gente ver que esse empreender, ele também pode ser um empreender social. Eu posso empreender pensando que eu posso causar também, através da minha ideia original, através desse movimento de criar, de desenvolver algo novo, uma transformação positiva na sociedade. Então, você não é empreendedor, eu não sou empreendedora, mas se nós tivermos atitudes empreendedoras, nós estamos, vamos dizer assim, já desenvolvendo atitudes positivas, atitudes de coragem, atitudes de compartilhamento, de criação. Eu posso realmente empreender, o meu objetivo é ter um resultado financeiro, mas por que não causar impacto positivo na sociedade? Concordo com você. E, na verdade, vou fazer uma pergunta agora, só para te instigar. Empreendedorismo social é modinha ou é algo que vai crescer, inclusive exponencialmente nos próximos 5 anos, 10 anos, ou será o nosso futuro? Como é que você acha? Eu acredito que será o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. Porque o empreendedorismo social, ele realmente é uma prática, que ele já vem aí da década de 80, denominado empreendedorismo social. Antes disso já ocorria. A pandemia nos mostrou que esse empreendedorismo social, ele não é modismo, ele é necessário, porque através dele eu posso realmente reunir pessoas com propósitos comuns, e aí sejam pessoas, vamos para o híbrido, empresas que possuam um propósito, propósito realmente de transformar a sociedade na qual ele está inserido. Quando a gente diz empreendedorismo social, não é só o social em termos de pessoa, humano, mas também em termos de ambiente, de meio ambiente. Então a gente pensa em empreendedorismo social vendo atitudes e trabalhos de impacto para as pessoas, mas também para o meio ambiente. Acho super bacana isso que você está falando, porque acredito que com o passar dos tempos, talvez a gente já tenha começado agora, mas algumas pessoas ainda estejam cegas para isso, para entender que não há algo desassociado de todos esses tópicos que a gente está falando aqui. Meio ambiente, empreendedorismo, saúde, energia positiva. Eu não vou me adentrar por isso aí, porque eu não sei se o pessoal ainda entende essa vibe do Yunus e tudo mais, mas eu acredito que as pessoas estejam percebendo que há um conjunto de coisas que levam para um caminho do bem. E esse empreendedorismo e essa energia positiva e tudo isso está andando de mãos dadas. Você acredita nisso também, Maria? Acredito. É uma atividade, então ela vai além realmente de atitudes ou de trabalhos que possamos fazer de forma de apoiar as pessoas. Não, é dar às pessoas protagonismo para elas. É na verdade, é a gente sair da visão do ganha-perde para uma visão do ganha-ganha. Então, quando a gente começa a trabalhar numa situação onde todos podem ganhar, a gente começa a ter uma sociedade mais justa. Então, assim, empreendedorismo social é assistencialismo? Não. Empreendedorismo social é negócio. Eu preciso realmente que dê resultado, mas que esse resultado, ele seja reinvestido e ele seja utilizado e ele consiga realmente modificar o máximo possível vidas humanas que estão ali ligadas ao teu negócio. Valorizar o meu produto e assim todo mundo ganha. Inclusive, quem está assistindo a gente agora, que ganhou muito com a sua entrevista, Marília. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E você que está assistindo o nosso programa sabe sim que a Marília vai voltar em outros episódios, trazendo dicas, conhecimentos, compartilhando muita coisa boa com você. Você não pede por esperar, hein? Fica ligado aqui com a gente. Olá, eu sou Fernando Elpidio, publicitário. Eu acredito na força do empreendedorismo social, principalmente quando ele faz a diferença na vida das pessoas de forma permanente, de forma continuada. Na diferença não só financeiramente, mas a diferença no reconhecimento, no sentimento de pertença e, principalmente, no amor pelo trabalho. E o empreendedorismo social acaba dando uma condição maior para o desenvolvimento, para a percepção e até para virar uma referência mesmo de vida, não só financeira. O marketing é fundamental porque, a partir do momento que eu conheço o meu público, que eu sei o que eu estou apresentando, que eu sei para quando acontecer, como acontecer, quais são os seus valores, quais são os seus diferenciais, se eu promovo isso da melhor forma possível, da forma mais eficiente, a venda é uma consequência. seja para gerar lucros financeiros, seja para gerar dividendos também sociais, porque o lucro não é só financeiro, o lucro também é o impacto e a diferença que faz na vida das pessoas. Hoje, em segundos, você consegue desmontar se o que é vendido, promovido ou oferecido é verdade ou não. Então, a tendência hoje da publicidade é ela ser a mais real possível, ela ser a mais honesta possível. Então, eu acredito que a publicidade, ela joga luz sobre os principais valores, sobre as principais entregas. E a publicidade, ela tem sido a cada dia mais exigida que ela seja mais honesta, mais real, prática e, principalmente, comunicando mais com o seu público específico. A gente cresceu ouvindo também que, ah, quanto mais atingir, pessoas melhor. Pelo contrário, hoje a segmentação está muito mais específica, muito mais direcionada. Então, eu acredito que a publicidade é a luz sobre o negócio, sobre a experiência, sobre o produto. O alcance dela, hoje nós temos a multitela, nós dormimos, passamos praticamente 24 horas do dia com um painel publicitário nas nossas mãos, ao nosso alcance. Ela pode mostrar valores, mostrar utilidades de um produto ou serviço que, na mídia tradicional, você não conseguiria, seja por tempo, seja por alcance e, principalmente, por custo. Na história, nós temos o marketing 1.0, que era o produto. Você pode escolher qualquer carro, contanto que seja preto. Depois, nós tivemos o marketing 2.0, que era preocupado no cliente. Depois, nós vimos o 3.0, que era preocupado no que o cliente pensa, relacionamento. E o 4.0 agora tem que ter significado. Hoje, existe uma sensibilização muito forte em saber qual o impacto o meu consumo, a minha compra, tem na sociedade. Eu não acredito que seja uma febre, uma onda. Eu acredito que seja uma tendência. Toda essa preocupação, ela não segue uma moda, pelo contrário. Ela é quase uma questão de sobrevivência, porque ela segue o ritmo da sociedade. Nós estamos vivendo uma geração que é capaz de validar ou cancelar uma campanha publicitária em minutos. O acesso à informação tem ajudado muito isso, de tornar clientes consumidores mais conscientes, mais questionadores e, principalmente, comparar. Hoje, entender o empreendedorismo, acreditar no empreendedorismo, é ter uma leitura principal do cliente. Saber para quem eu estou vendendo, para quem eu estou comunicando, para quem eu estou entregando a minha proposta de valor, o meu diferencial. Para mim, empreender é conhecer a fundo o seu público. Se eu souber para quem eu estou vendendo, de quem eu estou resolvendo a dor, eu tenho uma chance muito grande de ter meu negócio dar certo. Sou Cláudia Burramara, professora de marketing e coordenadora de comunicação e marketing da Universidade Federal do Ceará. Minha dica de empreendedorismo social é, coloque no papel seus desejos, para não começar fazendo tudo de forma muito atrapalhada e não ter que voltar para consertar o que não deu certo. Faça por etapas, primeiro, a quem eu quero servir, segundo, com quem eu quero trabalhar para que eu possa, de fato, ajudar. Terceiro, o que eu posso oferecer. E quarto, como, de fato, eu vou oferecer aquilo que eu estou colocando no mercado como minha oferta de valor. E aí, à medida em que você for vendendo, produzindo e vendendo, você vai anotando o que vai gastando, o que vai ganhando, porque precisa, no final, ter lucro para que o negócio tenha continuidade e possa pagar as suas obrigações sociais, financeiras, que todo negócio requer. Então, coloque empolgação, mas, acima de tudo, planeje-se. E não importa o tamanho do seu negócio, para acompanhar o sucesso crescente do seu negócio. Infelizmente, tudo que é bom, Doropouco, o nosso empreendedorismo social já vai ficando por aqui. A todos vocês que nos assistiram e nos deram essa excelente audiência, fique, então, o nosso muito obrigado, gente. Mas, olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado para você. Não esquece, o nosso encontro são todas as segundas, quartas e sextas, aqui na tela da nossa TV Diário. Eu sou Ilango Geo e te lembro que, no nosso próximo programa, a gente vai estar de volta com muito mais histórias, mais do que inspiradoras para você, que quer abrir o seu próprio negócio. Te espero aqui, não vai perder. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho